Olá, meus queridos! Finalmente chegamos aos capítulos finais dessa história que tanto gostamos. Bem, eu falei finalmente, né? Mas na verdade, sempre que eu tô terminando de ler uma história, ficam meio que um pesarzinho no coração, né? Mas enfim, vamos lá! Desencantada, entregando-se aos segredos do amor. Um livro da série Perdida, da autora Karina Risse, publicado pela editora Veres, capítulo 46. Manteiga e eu caminhávamos pela praia sem pressa, mas a cesta em meu braço começava a ficar mais pesada. Eu estava andando já fazia algum tempo, tentando abafar a demanda do meu coração, que ansiava por ir até León. Eu pensara em um milhão de desculpas para ir à casa dele. Queria lhe contar sobre a conversa com o papai e Lady Catarina, saber como ele estava, se havia dormido tão mal quanto eu. Cheguei a cogitar fazer uma visita à Lúcia, mas acabei desistindo. Meu ex-noivo não gostaria de me ver enfiar em sua casa outra vez. A questão era que ele não era apenas o homem que eu amava, era também meu amigo. Eu estava com tanta saudade e me perguntava se em seu coração ferido haveria espaço para sentir minha falta também. A casinha logo surgiu no horizonte, mas apenas quando cheguei perto o bastante, notei que alguma coisa estava diferente. As flores, as cortinas que cobriam as janelas, qualquer sinal de que fosse habitada tinha sumido. A Abigail fechava a porta da casa, uma maleta e um pacote pardo a seus pés. Manteiga se adiantou em direção a ela, pulando em suas saias. Muito bem, Manteiga, muito bem, meu anjo. Ouvi a senhora dizer, esfregando o pescoço do cachorro. Então ergueu o rosto. Oh, minha querida, como sou feliz em vê-la. É bom revê-la também. Relanceei a valise. Está de partida? Meu irmão me escreveu, vai ficar fora por um bom tempo e pediu que eu me juntasse a ele em um vilarejo longe daqui. Foi providencial, pois já terminei minha missão aqui. Estranho, eu pensei que ela te vivesse ali. As encomendas, meu bem, explicou. Como se lesse meus pensamentos. Ouvi dizer que conseguiu apanhar o crápula que tentou lhe fazer mal. Sempre soube que eu o pegaria. Tudo será melhor agora. Mas como algo bom poderia acontecer se logo o leão partiria e eu nunca mais se tornaria vê-lo? Abri a boca para lhe dizer isso. Mas um ruído estranho me fez dar um pulo. O que é isso? Era como se mil vespas resmungassem ao mesmo tempo. Um buzzz... Que parecia vir de algum lugar do corpo de Abigail. A senhora está sendo atacada! Gritei. Embora não pudesse ver os insetos. Tratei de correr para a porta a fim de pegar alguma coisa para acudí-la. Mas Abigail firmou os dedos em meu pulso. Não se assuste. Não são vespas. Do bolso do vestido retirou um pequeno retângulo prateado e batucou o indicador na parte preta, na frente. Como mágica, o ruído cessou. O que é isso? Perguntei sobressaltada. Imediatamente ela o fez desaparecer dentro do bolso do vestido cinza. Oh! É apenas... Uma caixinha que faz barulho. É do meu irmão. Deu de ombros. Ele me emprestou por um tempo. Mas agora preciso devolver. Eu não entendia por que alguém iria querer uma caixinha que era capaz de reproduzir sons de vespas. Mas pouco sabia sobre o irmão de Abigail. Talvez fosse algum apetrecho ligado à pescaria. Eu trouxe uma coisa para a senhora. Escendi para ela a cesta com tudo de mais delicioso que conseguir encontrar na despensa de casa. Que delicadeza, Valentina. Pegando-a, examinou seu conteúdo. E fez uma careta. A comida eu aceitarei de bom grado. Mas não isso. Colocou a tiara de vovó Martim no bolso do meu vestido. Mas eu gostaria que aceitasse, senhora Abigail. Vai ajudá-los no vilarejo. Minha querida, você tem um coração muito generoso. Mas nós teremos tudo de que vamos precisar. Eu também tenho algo para você, meu bem. Enroscando os braços na alça da cesta, Abigail se abaixou para apanhar o pacote escuro ao lado da pequena maleta. Finalmente consegui consertar seu vestido. Está como novo. Oh, obrigada. Aceitei o embrulho, me abraçando a ele. Já nem me lembrava dele. Sua expressão ficou subitamente séria. O braço longelinho envolvendo meus ombros enquanto descia as escadas comigo. Não recebeu este nome à toa, Valentina. Jamais se esqueça disso. Nem de quem realmente é. Então me apertou com mais força. Adeus, querida menina. Obrigada por tudo que fez, senhora Abigail. Mas eu não fiz nada. Foi sempre você. E me deu uma piscadela. Espero que seja feliz em seu novo lar. Me escreva se puder. Vou tentar. Ela me soltou ainda sorrindo. Aquele barulho de vespas retornou. Buzzzz, buzzzz, buzzzz. Oh, agora vá, meu bem. Ou vou acabar me atrasando e perdendo minha viagem. Vá. Colocando o pacote debaixo do braço, eu e manteiga começamos a caminhar pela areia fofa. Eu sentiria saudade dela. Abigail se tornara uma amiga querida. Esperava de todo o coração que ela fosse feliz e tivesse uma vida mais generosa em sua nova casa. Um clarão repentino pareceu explodir atrás de mim. A tordoada encobriu o rosto com o antebraço. A outra mão na coleira de manteiga. Fitei o céu e suas nuvens cinzentas. Aquilo tinha sido um raio? Eu me virei para verificar se Abigail estava bem. Mas, ao voltar para casa, já não havia sinal da mulher ou de sua bagagem. Devia ter contornado o edifício e partido. Manteiga pulou na minha perna. Um graveto entre os dentes. A cauda se agitando tão depressa que a mal passava de um borrão amarelo contra a areia pálida. Envolvia os dedos na madeira. Vou facilitar dessa vez. Não vou atirar muito longe. Vai! Arremessei o galhinho e ele disparou na mesma direção. Uma onda correu pela areia, trazendo uma concha arrocheada. Manteiga derrapou, dando uma cambalhota. E voltou para investigar o crustáceo. Comecei a rir, ajeitando o pacote contra a cintura. Manteiga nunca iria mudar. Ainda bem. Era o meio da tarde, quando retornei para casa. Mal tinha desamarrado o chapéu e o deixado sobre o sofá com o pacote do vestido, quando notei que tinha visita. Leão! Meu coração quase saiu pela boca e se atirou nele. Era o que eu queria fazer. Enterrar o nariz em seu peito, inspirar seu delicioso perfume e me encaixar nele. Daquela maneira perfeita, ouvindo meu coração repetir que ali era o meu lugar. Em vez disso, fiz uma rápida mesura. Leão devolveu o cumprimento, mas seu olhar permaneceu o tempo todo em mim, como se fossem capazes de enxergar qualquer outra coisa. Valentina, murmurou, atordoado. Você está... Clareou a garganta. Muito bem. Obrigada. Você também parece... Hum... Apresentável. Um sorriso lindo zincou em sua boca, apagando a cicatriz. E meu estômago deu um salto. Ele havia se barbeado e tentado domar os cabelos. Por sorte, não conseguira. E as ondas se espalhavam ao redor de seus malares, como uma vistosa juba. O traje negro permanecia o mesmo, mas a gravata branca trazia leveza à sua figura. Iluminando seu rosto bronzeado e as íris cinzentas, ainda mais claras naquela tarde. Manteiga, ou sortudo, fez exatamente o que eu desejava. Correu para ele. Como vai, garoto? Ele se fregou com os nós dos dedos da cabeça do cãozinho. Quando o cachorro se aquietou, Leão chegou mais perto, parando a um palmo de distância. Persecutando meus traços outra vez. A emoção lhe torceu as feições, mas ele a escondeu com um suspiro educado. Espero que não me achei muito atrevido por visitá-la, assim, sem avisar. Falou, embaraçado. Estou contente que tenha vindo. Por que demorou tanto? Pensei. Curvando-se, ainda escrutinando meu rosto, ele apanhou alguma coisa sobre o sofá e me estendeu. Eu trouxe isso para você. Como eu também não conseguia escapar dos olhos dele, o peso inesperado do presente me fez cambalear. Eu me reequilibrei, observando o pacote morno em meus braços. Aquilo era... um pernil? Uh! Uh! Eu! Hum! Imediatamente, Leão abaixou as vistas para o que eu tinha nos braços. Ah! Não! Não! Ele riu. Embora suas bochechas estivessem mais ousadas. Pegou de volta o assado embrulhado em papel, depois se curvou para o assento outra vez. Isso é para você. O pernil é para manteiga. E me ofereceu um adorável buquê de frézias amarelas. Brancas, cor de rosa e de um profundo lilás. Ah! São lindas, capitão! Obrigada! Abraçando o buquê, aproximei o nariz das flores, inalando o delicado perfume enquanto um sorriso teimava em curvar minha boca. Ele lembrara... ele lembrara que eu amava frézias. Como o Leão ainda segurava o pacote de carne assada, meu cachorro enlouqueceu, pulando em sua perna, depois na minha, correndo pela sala em um círculo perigoso para os vasos até voltar aos pés de Leão outra vez. Eu... hum... comecei, incerta. Gostaria de beber alguma coisa? Talvez chá ou hum... Ele começou a balançar a cabeleira selvagem antes que eu concluísse. Não se incomode, vim convidá-la para um passeio no parque. Avaliou-me brevemente, notando um pouco de areia na barra da minha saia. Se não estiver muito cansada. Eu adoraria. Vou apenas colocar as flores na água e dar um pouco de assado para a manteiga. Leve o tempo que precisar. Mas eu só precisei de cinco minutos. Foi estranho andar ao lado de Leão. Ou, talvez, eu é que me sentisse diferente. Antes, como Dominique, eu precisava prestar atenção a cada gesto, cada palavra. E agora, quando não havia mais segredos entre nós, me sentia tímida, desajeitada e inquieta. Sobretudo porque, passada a surpresa de revelo, comecei a ponderar sobre o motivo daquela visita. Eu só consegui encontrar uma razão. Ele estava indo embora e tinha vindo se despedir. A maneira como parecia dominado pela apreensão confirmou isso. Todo o meu contentamento despencou para os pés, o coração afundando no peito. Como eu conseguiria lhe dizer adeus? Como encontraria forças para deixá-lo partir? Eu não sabia se poderia suportar naquele momento. Ou, em qualquer outro. Caminhamos até o parque em um silêncio quebrado. Apenas por comentários a respeito do clima. Um assunto que não conseguimos desenvolver. Além disso, não fui a única a notar o jeito como as pessoas nos observavam. Por onde passávamos? Um rastro de coxichos e um virar de rostos nos seguiam. Soube que Lady Catarina visitou esta manhã. Comentou o leão. Assim que passamos pelos portões do barco parque e seus altos ciprestes. Ah, sim! Ela foi me dizer que pretende ajudar o filho a sair da cadeia. A novidade não o agradou. Uma sombra turvando os olhos cinzentos. Comecei a tagarelar sobre o restante da conversa que tivera com a mulher. Pois era o que eu desejava desde que ela saíra pela porta. Quando terminei a narrativa, o leão balançou a cabeça, sorrindo. Eu estava certo desde o começo. Sobre o que? Perguntei. Estávamos perto do lago agora. Sobre você ser uma princesa. Já que um dos parentes de Lady Catarina é um grão-duque, isso explica esse cenarizinho arrebitado. Cruzou os braços atrás das costas, diminuindo o ritmo. Pensei naquilo por um instante. Tecnicamente, a filha de um grão-duque seria uma duquesa. Ainda é da realeza. Provocou bem-humorado. Você estaria certo se eu fosse filha de Lady Catarina. Mas eu sou filha de Adelaide de Albuquerque. Uma senhora de boa família, mas sem nenhum título além do de minha mãe. Conseguiu se encontrar então? Arqueou as sobrancelhas. Lei de ombros. Não. Mas iniciei o processo. Você tinha razão. Muito de quem eu sou ainda está aqui. Só preciso reorganizar as partes novas. Isso é bom, Valentina. Falou baixinho. Fico contente de ouvir que o furacão está perdendo força. Tomamos o caminho de pedras que contornava o lago. Inesperadamente, Leão espalmou a mão em minhas costas, me guiando para longe de um buraco, no pavimento. Imagino que ele tenha pensado que era um bom lugar para sua mão estar, pois a deixou ali, num quase abraço. Tentador demais para que eu não chegasse mais perto, me deixando envolver por sua fragrância única. Os ruídos do parque e o farfalhar do cascário sob nossos pés preencheram o hiato que se seguiu. Até que não aguentei mais. Leão, você veio se despedir, não é? Não, objetou, surpreso. Ainda tenho alguns assuntos a resolver antes de partir. Ah, só tenho suspiro. Fitando um pato mergulhar no lago e emergir, eriçando as penas. Ainda levaria mais um tempo. Perambulamos por mais alguns metros, mas daquele silêncio, dessa vez foi ele quem o quebrou. Como foi a conversa com seu pai? Esclarecedora. Creio que vamos encontrar uma maneira de nos reaproximar. Uma coisa boa conseguiu brotar em meio a esse lamassal que virou minha vida. Parei de andar, ficando de frente para ele, que ainda mantinha a mão em minhas costas. Naquela posição, realmente parecia um abraço. Por falar nisso, você não deveria ter me trazido para um local público. As fofocas estão só começando. Qualquer pessoa que for vista comigo estará arriscando o bom nome. Uma expressão de horror fingido o dominou. Ah, logo eu, que sempre me preocupei tanto com isso, como sou descuidado. Deu um tapa na testa. Estou falando sério, Leon. Será ruim para os seus negócios. A diversão abandonou sua fisionomia. Então procurarei uma cidade menos tola para negociar. O que me preocupa é você. O que pretende fazer? Acho que nada. Encolhi os ombros. Não me importa de não ter vida social. Poderia ir morar com tia Doroteia. Ou talvez pudesse retornar à vila. Mas não sei se quero qualquer uma dessas coisas. Não quero mais ser uma visita indesejada. Além disso, só terei que suportar as sofocas até que um novo escândalo aconteça. E as pessoas me esqueçam. Um sorriso largo. É muito lindo. Esticou seus lábios. Eu não acredito que estou ouvindo isso. Eu sou orgulhoso. Valentina. Muito. Disse com intensidade. Olhando no fundo dos meus olhos. Acabei rindo. Claro que está. Espanhol e tante. Estávamos tão próximos que seu calor passou meu vestido. Me envolvendo com as recordações da noite em que estive em seu braço. Onde tudo o que me cobria era sua pele. Seus músculos. Sua boca. Não sei que direção seus pensamentos tomavam. Mas seus olhos cintilaram como dois diamantes. Sabe? Essas não são as únicas opções. Falou em voz baixa. Viver com a sua tia. Ou retornar à vila onde cresceu. Eu andei pensando. E tive uma ideia. Lutei para não revirar os olhos. É mesmo? Da última vez que teve uma ideia. Eu acabei saltando. Deu uma sacada. Também sei que você ainda não está pronta para ouvir o que tenho em mente. Mas sei ser paciente. Soltou. Arqueei uma sobrancelha. Ele deu risada. Ou paciente o bastante. Vou esperar até perceber que você está pronta para receber minha ideia formidável. Com o entusiasmo que ela merece. Em vez de uma repreensão. Ah, então estou certa de que sua ideia formidável, na verdade, é uma tremenda enrascada. Depende do ponto de vista. Ele piscou para mim. Até lá, acho que tem uma solução para preencher sua mente com outro assunto. Que é? Perguntei cautelosa. Espanhol. Ah, sim. Como se aquele espanhol já não dominasse cada um dos meus pensamentos. Nunca começamos as aulas. Acrescentou. Ah. Ele se referia ao idioma. O rubor me subiu pelo pescoço. E, pior ainda, Leon notou. Mas alimentei a esperança de que pensasse que todo aquele vermelho era provocado pelo sol da tarde. Se ele pensou de outro modo, foi cavalheiro e não dividiu suas suspeitas comigo. E então? O que acha? Inclinou a cabeça para o lado. Quer aprender uma língua nova? O espanhol não me teria mais utilidade alguma. Mas ele estava certo. Isso poderia me manter focada em outros assuntos que não o meu destino. Ou a sua partida. Eu adoraria. Leon. Me encantaria. Me encantaria. Repeti. E ele aprovou com um sorriso de fazer o coração parar de bater. Retomamos o passo. A mão dele ainda em minha coluna. Minha pulsação ainda se portando muito mal. E Leon deu início às aulas com palavras simples. Coisas que nos cercavam. Mas achei tudo muito difícil. Talvez porque a cada vez que ele dizia, naquela voz melodiosa e macia, expressões como um pato amarilo. Meu coração ouvia. O sol já começava a se pôr quando deixamos o parque. O clima estranho havia desaparecido. E a volta para casa foi como antigamente. Repleto de conversas e implicâncias. E me fez sorrir o tempo todo. Não sei se Leon tinha dado conta de que ainda me tocava. Ele passara a tarde toda naquela maneira. A mão em minhas costas. Por vezes na cintura. E me perguntei se era um gesto inconsciente. Ou se ele só... Sabe? Não conseguia ficar longe de mim. Tanto quanto eu era incapaz de me afastar dele. Fiquei bastante admirada ao vê-lo hoje. Falei. Ao pararmos diante do portão da minha casa. Ainda envolvidos naquele meio abraço. Pensei que você fosse manter distância. Agora que tudo acabou. Eu não queria incomodá-la, Valentina. Mas... Não fui capaz. Esfregou o pescoço sem graça. Estava preocupado. É provável que isso se repita amanhã. Você ficar preocupado ou me visitar? Desconfio de que as duas coisas. Já não posso ficar de olho em você o tempo todo. E só Deus sabe em que tipo de confusão você vai se meter até a hora do almoço. Soltou um suspiro desanimado. Fingindo que me... Fez rir. Ao mesmo tempo em que meu coração martelava contra as costelas. Ele viria no dia seguinte. Vou tentar não me meter em confusão. Comentei. Ao menos até você chegar. Ele se iluminou. Como se o sol que começava a se esconder no horizonte tivesse encontrado refúgio dentro dele. Vem. Até amanhã. Parecendo muito relutante, ele afastou a mão de minhas costas. Por fim, encerrando o longo semi-abraço. Eu me senti fria e solitária. No entanto, seus dedos envolveram os meus. Lentamente, Leon aproximou minha mão dos lábios, se inclinando para depositar um beijo, quente e demorado, que perspaçou o tecido da luva. Correu por todo o meu braço e foi se alojar em meu coração. Buenas noches, Valentina. Buenas noches. Consegui responder. Ainda que é um tanto instável. Com o último olhar, Leon partiu a passos largos. Mas eu fiquei ali na calçada, imóvel, observando-o se afastar. Lutando para controlar a respiração. A pele ainda formigando onde ele me tocara. Ele é seu amigo. Só está sendo gentil. Porque é um bom homem e se preocupa com você. Só isso? Pensei. Mas, ô, meu coração parecia ter desaprendido o português. Ele falava uma língua própria. Ignorando completamente meus apelos. Ele continuou suspirando o nome de Leon. Isso deveria ter me alertado. Eu deveria ter me afastado dele. Desistir das aulas e de sua amizade para preservar o que restava do meu coração. Entretanto, não conseguia encontrar forças para recusar sua companhia no dia seguinte. E nem do dia depois desse. E nem em todos os outros 46. À medida que meu vocabulário em espanhol crescia, também aumentava meu amor por Leon. Em alguns momentos, ele parecia tão envolvido quanto eu. E comecei a fantasiar que talvez, só talvez, ele adiasse sua partida e ficasse na cidade para sempre. Jamais poderíamos ficar juntos. Eu sabia disso. Mas sua amizade me seria o suficiente. Ao menos, eu tentava me convencer. Só que, como eu bem sabia, a fantasia sempre acaba. E no dia seguinte, a minha chegaria ao fim. Bem, meus queridos, chegamos ao fim de mais um capítulo. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.